Olá, boa noite. Redação TV é no ar. A gente começa falando da Feira do Livro de Porto Alegre, esse evento tradicional da cidade e que nesse ano está híbrido. Muitos debates são transmitidos pelo canal da feira e ficam à disposição para serem assistidos a qualquer hora. Mas a atividade presencial com livreiros e o público se concentra na Praça da Alfândega. E é de lá também que fala toda a nossa equipe que faz a cobertura da feira. Como está então a movimentação é o que eu pergunto para a Patrícia Salvadori. Bem-vinda! Oi, Fê. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a TVE. Sim, hoje quinta-feira, dia 11, né? A gente já começa a se aproximar do fim da feira. Já tem alguns dias, ela vai até segunda, feriado. E, enfim, acho que não é muito segredo para ninguém, mas eu poderia dizer assim que rolam boatos, que já é o momento de encontrar boas barbadas por aqui. A gente está aqui perto dos saldos, né? Que esse é o momento de procurar esses saldos. Quem está com o bolso comprometido agora, já já 11, normalmente toda a torcida do Grêmio e do Inter, né? Dá para, assim, conseguir uns descontos bacanas, né? Tem valores aí de bem variados, né? Com todo o movimento aqui da feira. Não precisa vir com um desejo específico, né? De livro. É bom realmente se surpreender, garimpar e, enfim, a ideia é olhar e se divertir, descobrir o que é que tem, às vezes, um livro até que tu não, de alguma área que tu não estava especificamente procurando, né? Isso é sempre legal. Esse é o bacana da feira do livro. E, Fé, também, por aqui a gente chegou, ficou dando uma volta para olhar ali as novidades. A gente viu que o jornalista Juarez Fonseca estava autografando o seu livro. Juarez Fonseca é um jornalista musical aqui da cidade, um dos mais antigos na área. Ele reuniu 50 anos de entrevistas, entrevistas com grandes nomes da MPB, Chico, Gil, Caetano, Belchior, Nara Leão, Rita Lee. Reuniu todas essas entrevistas no livro, está autografando e isso é bem legal. Estou muito louca para ler o livro dele que se chama Aquarela Brasileira. E, então, por enquanto, eu devolvo para ti aí. Bom jornal e volto daqui a pouco. A gente conferiu, inclusive, algumas imagens aí, né? O Juarez Fonseca, que é essa enciclopédia musical. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo para falar de Elis Regina, né? Conhece a trajetória dela, como poucos, né? Paty, uma coisa bacana também é ver que tanto tu quanto a Lizelle Félix, que também faz a cobertura aí na feira, vocês observaram, né? Que quanto mais vai chegando perto do final de semana, mais lota aí e agora acho que com o fim da feira está mais lotado ainda, né? A gente já começa a ver as pessoas mais perto de ti, né? E gente correndo. Enfim, muito bom ver essa movimentação aí nesse retorno da feira para a Praça da Alfândega. Te espero daqui a pouco no teu retorno, então, Paty Salvadori. E nós vamos agora atualizar as informações sobre a pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 1 milhão 477 mil casos confirmados de Covid-19 no Estado até agora. 35 mil 756 pessoas morreram por causa da doença no Rio Grande do Sul. 30 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 1.217 novos casos. Pouco menos de 7 mil pacientes seguem acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1 milhão 434 mil se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 60,2%. E os números relacionados à pandemia de Covid-19 estacionaram aqui no Estado, graças ao que o engajamento da população com a vacinação em todo o país está sendo possível viver com mais tranquilidade, mantendo alguns cuidados, como a máscara, mas flexibilizando cada vez mais as restrições. Mas em vários países da Europa e da Ásia, em que a pandemia parecia estar acabando, novos surtos surgiram. O inverno seria o vilão na Europa, onde a Áustria chegou a fazer lockdown novamente. E diversos países asiáticos também aumentaram as restrições. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta aos governos. Para a gente entender esse alerta, a gente fala com a epidemiologista a Suzy Kamei. Professora, então eu queria começar lhe perguntando, né, muitos desses países que a gente falou agora e que estão enfrentando esses surtos, eles até começaram a vacinação antes aqui do Brasil. Por que que está ocorrendo isso? Bem-vindo aqui ao Redação TVE. Obrigada. Bom, a gente tem hipóteses sobre o que pode estar acontecendo, né? Uma das possíveis hipóteses é justamente esses países começaram a vacinação muito antes, né? E pode acontecer que a população mais idosa que tem, durante toda a pandemia, sido a mais vulnerável, tanto ao adoecimento como ao óbito, já está necessitando da dose de reforço, né? Então, vários desses países, o número de pessoas vacinadas com a dose de reforço é muito baixo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, acima de 70 anos, a gente já tem quase 50% da população com a dose de reforço, né? A outra hipótese que a gente levanta e que nós, infelizmente, não temos mais estudos, né, que falem sobre a prevalência de infectados, né, no Brasil ou mesmo no Estado, é que o momento que nós vivemos em fevereiro e março, um grande número de infectados, né, possa ter garantido uma maior imunidade para essas pessoas. Então, a gente não está enxergando o que a Europa e alguns países asiáticos estão enxergando. E também o uso ainda, né, bastante incentivado das máscaras, né, aqui no Estado. Então, em ambientes fechados, todo mundo usando máscara, mesmo na rua, a gente ainda encontra a maioria das pessoas usando máscara. Então, essas são algumas hipóteses que podem estar ajudando no Rio Grande do Sul, não estar vivendo, né, o que esses países estão vivendo hoje. Sim. E, professora, é importante, né, que a senhora menciona isso a gente, como se estivesse dando exemplo, né, e vale a gente enfatizar que saiu recente agora, né, nessa tarde ainda uma notícia que, em Pequim, né, então que seria um dos pontos aí de exceção na Ásia, né, a China, eles já anunciaram que tem surto lá também, né, um shopping center foi fechado, as pessoas estão com, não estão podendo circular em algumas áreas. Então, isso também gera um alerta porque parece que vai, como a gente já presenciou, né, a Covid vai se espalhando. O que as autoridades podem fazer num momento como esse? É, as vigilâncias precisam permanecer muito atentas, né, para esses surtos que podem surgir localizados, né, apesar, né, de muita gente estar louca para se ver livre das máscaras, né, enquanto a gente tiver essa situação, essas incertezas, né, essa pandemia, a cada ciclo ela vem trazendo novidades, né, e uma das poucas certezas que a gente tem adquirido ao longo desse tempo é o quanto a máscara pode ajudar a prevenir a infecção, né, mais do que qualquer outra medida. Então, vale a pena, né, a gente continuar insistindo no uso de máscaras, né, claro que em ambientes abertos, com distanciamento, a gente até poderia pensar em abrir mão, mas é uma medida, né, tão eficaz, tão barata, né, que vale a pena a gente insistir nela ainda nesse momento. Com certeza, né, não é um momento de relaxar ainda esses, todos esses procedimentos que a gente sabe que cansam, mas são necessários, né, professora? Eu acho que a senhora localizou bem de que forma isso é um risco para nós, né, eu quero lhe agradecer muito a entrevista, então, epidemiologista, professora Suzy Kamei, obrigada por todos os esclarecimentos e vamos seguir, né, vigilantes e fazendo a nossa parte. Com certeza, obrigada. Boa noite. E a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre necessita da doação de sangue. Além do estoque já estar bastante comprometido por causa da pandemia, a situação pode piorar com a proximidade do feriadão. O banco de sangue fica no complexo da instituição, na Avenida Independência, número 75. Aparecem aí no seu vídeo os horários, o telefone e o site, onde é possível agendar o comparecimento. Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento com foto. Menores de 18 anos devem ir acompanhados pelos responsáveis. E foram divulgados hoje os indicadores de criminalidade do Rio Grande do Sul, referentes ao mês de outubro. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o número de homicídios no Estado apresentou a maior redução dos últimos dois anos. Foram 118 vítimas no mês passado, uma queda de quase 32% na comparação com o mesmo período de 2020. Já os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, tiveram redução de quase 67%. Foram apenas dois casos em outubro, o menor número de toda a série histórica, iniciada em 2002. As ocorrências de feminicídio, quando as vítimas são mortas apenas por serem mulheres, recuaram 40% no período, o segundo mês consecutivo de queda. Foram três casos em todo o Estado. Também o menor patamar da série histórica, iniciada em 2012. Outro indicador que atingiu o menor patamar da série histórica foi o de roubo de gado. Foram 335 casos de abgeato no mês passado, uma redução de 14%. Ainda conforme a Secretaria da Segurança, os roubos de veículos recuaram 15% em outubro, seguindo a tendência dos últimos dois anos e meio. Foram 408 casos no Rio Grande do Sul. E dados das Nações Unidas apontam que uma em cada quatro estudantes brasileiras deixa de frequentar a escola em razão da pobreza menstrual, que é a falta de dinheiro para a compra de absorventes. O tema está em discussão em um município do centro do Estado por iniciativas de uma fisioterapeuta e de uma vereadora. A reportagem da TV Cachoeira, nossa parceira na região, traz os detalhes. A higiene menstrual é um direito reconhecido pela Organização das Nações Unidas desde 2014, mas ainda não é uma realidade para todas as mulheres. Muitas delas não têm acesso a produtos básicos que garantem a higienização tão importante, principalmente durante a menstruação. Foi pensando em auxiliar quem não tem condições de comprar absorventes, mas também debater sobre a saúde das mulheres que a fisioterapeuta pélvica, Juliana Espolidoro, iniciou o projeto Dignidade Menstrual. A ideia mesmo foi arrecadar e mostrar, tanto para as minhas seguidoras quanto para quem a gente vai entregar, a importância de não ter nojo da menstruação, de saber da higiene menstrual correta, de como se higienizar da forma correta, quais as melhores formas para ter uma higiene certa na época menstrual. Então é mais, tanto com ajuda, mas principalmente pela orientação e quebra de tabu em relação à menstruação. E para quebrar esse tabu, que ainda é a menstruação, ela decidiu falar mais sobre o assunto, nas redes sociais e também nas escolas. Foi nessas conversas que Juliana recebeu inúmeros relatos de meninas e mulheres que não tinham condições de comprar absorventes. E foi trabalhando com educação sexual que ela descobriu que a falta de informação ainda é o grande desafio das meninas, mulheres e também dos homens. É uma questão biopsicossocial como todas as outras, né? Todas, tanto que assim, essa questão de educação sexual, as pessoas vêm de uma forma extremamente errada e desinformada, então a desinformação gera isso, né? É muita desinformação em todos os ambientes e inclusive nas escolas, infelizmente, né? Acontece em alguns casos, então assim, é questão biopsicossocial, é desde a parte da família, a parte religiosa, vem muito tabu acompanhando isso, tem muito peso sobre a saúde da mulher, a sexualidade da mulher, parece que tudo é muito sujo, muito feio, muito proibido. Para a mulher tudo é tabu e para o homem nada é tabu. Esse que é um problema de saúde pública e também de educação está em discussão aqui em Cachoeira do Sul. Um projeto de lei que institui o Programa Municipal de Fornecimento de Absorvente nas Escolas da Rede Municipal está em tramitação na Câmara de Vereadores do Município. A vereadora Thelda Assis, do Partido dos Trabalhadores, foi quem levou esse assunto. Para ela, a proposta tem o objetivo de garantir que as meninas tenham acesso aos produtos de higiene, evitando assim a falta de aula. A nossa maior preocupação vem dessa questão, dessa questão da menina passar, inclusive a gente sabe disso, tem mulheres que também tem cólicas menstruais sérias durante esse período, então tudo isso ocasiona essa questão da evasão escolar. A menina já não vai na aula, já não vai uma semana, não vai 12, 15 dias e isso acarreta o que? A reprovação, a evasão escolar, então a nossa preocupação da escola, que eu estou me detendo aqui, é em relação às nossas alunas. E depois do intervalo, tem a previsão do tempo e mais destaques da Feira do Livro de Porto Alegre. No alto do Morro Santa Tereza, um fim de tarde com muito vento. O céu está parcialmente nublado na capital gaúcha e a temperatura neste momento é de 20 graus. A sexta-feira traz um pouco mais de calor para uma parte do estado. Vamos conferir na previsão do tempo. Na sexta-feira, o tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul. A massa de ar seco que vem influenciando o tempo no território gaúcho começa a se deslocar para o oceano e abre espaço para a entrada de ar quente. Com isso, o dia ainda começa com temperaturas amenas, mas aquece com mais força no período da tarde. Na região oeste, as temperaturas máximas ultrapassam os 30 graus. Porto Alegre terá um dia de sol e nuvens com temperatura variando entre 15 e 24 graus. Em Cachoeira do Sul, no centro do estado, a mínima será de 14 e a máxima chega aos 26. E na região norte, em Erechim, os termômetros oscilam entre 13 e 27 graus. A gente volta a falar de Feira do Livro, porque muitos autores aproveitam o evento para oferecer ao público obras novas e aproveitar a visibilidade que a feira gera para os autores nesse período. A Patrícia Salvadori volta agora com outro destaque da Praça dos Autógrafos. Oi, Fê. Sim, eu volto. E eu vou ser bem objetiva, porque eu quero falar de dois livros aqui com a minha convidada. Então, a gente conversa melhor sobre as criações. Justamente, eu estou aqui com a Thayasmin Onmarche, que é psicanalista e escritora. Ela participa de duas sessões de autógrafos amanhã, às 6 da tarde, do livro Travessias de Amanãã e, no sábado, às 2h30 da tarde, o Vozes de Retratos Íntimos. Bom, Thayasmin, eu quero saber, então, primeiramente, do Travessias de Amanãã. São várias escritas, aí reúne um grupo de mulheres com diversos textos, são poesias também. Conta pra gente como é que esse livro está estruturado. Então, são seis mulheres contando comigo, né? A Ana dos Santos, a Fátima Farias, a Línia Rocha, a Carmen Silva e a Fátima Farias, eu já falei, né? Pois bem, essas seis mulheres, nós nos encontramos, então, e fizemos vários saraus, várias lives, e dessas lives, essas seis mulheres negras, resolveram reunir os seus textos neste livro, que é um livro de poemas e prosas. É esse que vai ser autografado amanhã. Bom, no dia seguinte, Vozes de Retratos Íntimos é teu primeiro romance, né? Que a gente sabe que tem uma narradora que traz experiências. É algo biográfico, assim, ou como é que tu pode te apresentar? Ele seria uma autoficção, né? Ele é inspirado, sim, na história da minha família, mas ele tem também... São memórias que são ampliadas, e essa ampliação é ficção. Então, são histórias que tratam desse encontro desafiador, complexo e difícil, próprio do Brasil, em alguns sentidos, que é entre negros, indígenas e brancos. Então, trata de relações raciais, mas sob uma perspectiva intrafamiliar, que essas relações raciais, mesmo tendo amor entre as pessoas, tem, de alguma forma, carrega em si, de alguma forma, também, a violência do que são as relações raciais no nosso país. E eles, de alguma forma, se relacionam? Eles foram produzidos nos últimos tempos? Como é que tu pode contar desse processo de criação? Eles se relacionam no sentido de que, bom, são falas negras, né? Os dois, mesmo o Vozes de Retratos Íntimos, falando desta mistura de raças que nós temos, complexa, é narrado, a narradora é negra. E o Travessias de Amanã são seis mulheres negras. Então, é uma perspectiva do que é essa experiência de ser negro, como é que é essa vivência, como é que é ter esse corpo, né, preto, num país extremamente racista. Bom, Tessmin, a gente está às vésperas do cinquentenário do 20 de novembro, e eu queria aproveitar a tua expertise de psicanalista, que também me é um assunto bem caro. O Brasil tem a sociedade estruturada a partir da sombra das pessoas escravizadas, né? Como é que tu acha que isso, de certa forma, ainda compromete as relações e os nossos afetos? Como é que isso, como é que tu entende, assim, como uma mulher negra? Compromete, porque não é só um dado histórico, né? Houve o dado histórico, mas o que veio depois foi para manter uma desigualdade, né? É para manter relações de poder e hierarquia entre as raças, e no Brasil, raça quer dizer cor de pele, né? Então, isso está aí, né? Estamos aí, repercute até hoje, tanto vamos pensar nos homicídios, né? Nos homicídios, na violência de Estado, recai, em geral, sobre os mesmos corpos, que são pretos, né? Se a gente for pensar também na miséria, né? Que tem tudo a ver com o modo como se deu a abolição da escravatura, da mesma forma, recai também sobre as comunidades negras, né? Própria pandemia, se a gente for pegar, né? Estatisticamente, as pessoas que mais morreram, que foram afetadas, também são pessoas negras, né? Isso não é de graça. Seguem com muito mais vulnerabilidade, né? Então tá, muito obrigada aqui por atender, assim, o chamado aqui da nossa produção nos receber aqui na Feira do Livro, e sucesso para ti, sucesso com os seus livros. E a programação online da Feira do Livro, segue, né? Feira do Livro, ifempoa.com.br. Eu vou me despedir daqui, não sem antes chamar a minha próxima dica, né? Que até o dia 21 de novembro, pode ser assistida de forma online o panorama estadual da Mostra Sesc de Cinema, com 20 representantes do Estado em curtas metragens. Então, confira aí na minha dica, na minha reportagem. Com o objetivo de ampliar a discussão e aprofundar os conteúdos apresentados pelos filmes, serão realizados debates baseados em cinco eixos temáticos. Traumas sociais e psicológicos, superação e resiliência, experimentações narrativas, paradigmas sociais e privilégios, e povos originários, resistências, colonizações, apagamentos históricos, presença e invisibilidade. Toda a lista de filmes pode ser acompanhada no site que aparece na tela. Então, eu ia esperar tu responder, mas já que tu está aqui... Dentro desse contexto, o panorama estadual conta com realizadores de 10 cidades, três filmes com temáticas indígenas e obras dirigidas por 13 mulheres, 18 homens e duas pessoas não binárias. E vamos testar? Vamos testar! Vamos testar! Vamos testar! Quem aqui está com uma doença? A Mostra Sesc de Cinema tem como característica principal incentivar a produção independente e que não chega ao circuito comercial de exibição. Além dos aspectos técnicos e narrativos, a comissão que selecionou os filmes levou em consideração elementos sociais, diversidades de linguagens e representatividades de gênero, raça, cor e territórios. Estou trocando uma droga pela outra. Isso não é tratamento. E a galeria virtual do Sesc RS apresenta até o fim do ano uma amostra com o trabalho de Desiré Hirtenkauf. Com a caneta Nankin, pintura em aquarela e colagem sobre papel, a artista plástica estrelense Desiré Hirtenkauf criou a obra Perdona-me, Giotto. O desenho com figuras de humanos, animais e formas geométricas deu vida à exposição O Galo Desperta, Perdona-me, Giotto. Por meio de figuras, a obra conta histórias cotidianas em uma pequena vila, também com recortes do trabalho do artista Giotto de Bondone. Por isso, o nome em português significa Me Perdoe, Giotto. A partir do desenho, outros sete recortes foram feitos com outras pequenas histórias. Com a vontade de dar vida aos personagens da obra, a artista também propôs a criação de uma animação por meio de uma videoarte, desenvolvida em parceria com a artista visual Marina Quintanilha. A história é uma narrativa disposta em uma vila fictícia onde a vida ocorre, com seres, pássaros, pessoas e acontecimentos de uma vida cotidiana. Ela conta que, como referência, além do trabalho de Giotto, também utilizou uma obra fúnebre de Mozart e o personagem da mitologia Caronte, o barqueiro de Hades, carregador de almas. Desirê é natural de estrela, mas moradora de Lajeado. A história dela com a arte começou cedo. Aos 12 anos, já frequentava um curso técnico de desenho em publicidade. Mais tarde, cursou as faculdades de Direito, Letras e Administração e dividia a rotina dos estudos com a prática da pintura. Alguns anos depois, de 2009 a 2016, frequentou o Ateliê Livre de Porto Alegre e voltou a desenhar, iniciando pesquisas na área. Todas as obras da mostra têm áudio descrição e podem ser acessadas através do endereço que aparece no vídeo. A gente encerra hoje com um clássico da MPB na interpretação da banda comunitária da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Gostava tanto de você, ganhou o arranjo do regente Marcelo Rabelo dos Santos e foi interpretada por 34 instrumentistas. A canção é de autoria de Edson Trindade e foi gravada e eternizada por Tim Maia. Você confere um trecho agora da apresentação da banda comunitária da UFSCSPA. E na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide! E na sequência tem as notícias nacionais do repórter Brasil. E na sequência tem as notícias nacionais do repórter Brasil. E na sequência tem as notícias nacionais do repórter Brasil. Obrigado.